E aí pessoal, beleza? Após você realizar o cadastro no Zorro One através do nosso site crm7.com.br você precisa acessar o Zorro One Zorro.com.br você vai começar as configurações iniciais para a sua conta, ok? Então vamos lá, vamos primeiro entrar, se você não está conectado ainda, você entra aqui, você coloca aí o seu endereço de e-mail, sua senha, iniciar sessão. Essa parte aqui, quando você conecta pela primeira vez, ele pergunta se você quer proteger sua conta com a verificação de dois passos, que através do celular ele te manda uma mensagem para você fazer a verificação de um código. Eu vou saltar essa autenticação, mas é importante que você faça. Então pronto, né? Nós estamos na avaliação que expira em 28 dias do Zorro One, porque a gente fez o cadastro ainda gratuito, então nesse momento a gente tem aí a ferramenta da Zorro One completa para explorar. Vamos iniciar as configurações para o Zorro One e começar a utilizar ele com os aplicativos da Zorro. Aqui temos aqui, clica aqui para atribuir aplicativos. Vamos começar a atribuir os nossos aplicativos. Então ele vai dar a mensagem aí para nós, bem-vindo ao Zorro One, você precisa primeiro adicionar o domínio, verificar o seu domínio. Eu vou explicar agora como que funciona essa verificação. Vamos iniciar essa configuração rápida aí de domínio. Bom, se você não registrou o seu domínio, você pode ver como que registra o domínio através do nosso vídeo. E nesse momento a gente tem aí o domínio de brand.com.br. A gente precisa fazer uma verificação. Eu vou explicar aqui o primeiro... Existem duas formas de fazer essa verificação de domínio. Eu vou explicar uma forma agora e no outro vídeo você entende como que faz a segunda forma. Então aqui, download do arquivo de verificação. Certo? Vamos fazer o download desse arquivo. E ele pede para inserir esse arquivo na raiz do domínio, na raiz do nosso site, thebrand.com.br barra o arquivo. Então como que eu vou... Ah, mas como que eu vou colocar isso dentro do nosso site, dentro da raiz? Bom, para isso você precisa ter os acessos à sua conexão do FTP, né? Ah, mas como que eu vou conectar no FTP? Existem duas formas. Eu vou te explicar aqui as duas formas. Primeiro, você pode baixar o FileZilla. O FileZilla é um software que você instala no seu computador e você consegue conectar no FTP. Para isso você precisa dos dados de autenticação da sua hospedagem, né? Como o host, que é o servidor que você vai acessar, geralmente é o domínio, thebrand.com.br, no meu caso. E a senha, o login e a senha. Certo? Então, se você quiser baixar o FileZilla, você pode buscar ele pela internet, você vai digitar FileZilla Client e fazer o download do FileZilla Client para conseguir executar e entrar no seu servidor para adicionar esse arquivo aí de verificação da Zorro. depois que você faz o download, instala esse software, né? Você já baixou aqui o arquivo, então você vai ter aqui essa tela aqui de início, né? Então você vai entrar aí para gerenciar os seus sites, arquivos, gerenciador de sites. Aqui eu já tenho cadastrado o meu domínio com o login e a senha, tá? Eu vou fazer aqui novamente para você entender. Você vai clicar em Novo Site, nessa parte que entra, ele vai abrir aqui Novo Site. Vamos renomear aqui para The Brand, que é o servidor que eu vou acessar. Esses dados de autenticação você consegue diretamente com a empresa que hospeda o seu site, tá? Pode ser HostGator, LocalWeb, e assim vai, tem N servidores aí. Provavelmente você já tem um e aí você vai pegar essas autenticações. Vamos colocar TheBrand.com.br, que é o meu host, tá? A porta pode deixar em branco geralmente. Então vamos colocar tipo de login. Normal. Usuário. Você vai colocar o seu usuário, que você tem, aí e a sua senha, né? Conectar. No momento que você clica em conectar, ele começa a autenticar no servidor. Pronto, aí eu tenho todas as pastas do meu servidor. Aonde você precisa ir? Direto na pasta www, ok? Entra na pasta www, que é a raiz do seu servidor. Então tudo que está aqui dentro, ele vai aparecer na raiz. Então TheBrand.com.br barra o arquivo. Então o arquivo a gente joga dentro da pasta www, como eu falei. Ok? Então vamos pegar esse arquivo. Está aqui o arquivo, tá? Eu vou jogar ele para a pasta. Pronto, ele já foi enviado para o nosso servidor. Certifica que você baixou só uma vez esse arquivo. Caso você tenha baixado já mais de uma vez, ele coloca automaticamente essas quantidades de vezes que você baixou. Então tira esse 4, porque eu já baixei 4 vezes esse arquivo aqui. E a gente tem aí a extensão normal, Zorro Domain Verification. Pronto. Eu já tenho ela aqui no servidor. Agora sim, voltando aqui na configuração de domínio do Zorro One, nós vamos verificar. Basta clicar em verificar para ver se deu tudo certo, né? O domínio foi verificado com êxito. Então, pronto. Nós temos aí a verificação do domínio corretamente. Tchau. 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 Amém.